Eliane Neves descobriu que está grávida. E aí, é obrigada a recontratação dela? Para o INSS, como funciona essa situação? Então, em relação à Previdência Social, no caso específico aí, no exemplo que você fez, em relação ao salário maternidade, em relação ao salário maternidade, em relação ao parto, que a criança nascer, ela vai estar tranquila, vai estar segurada, vai estar garantida. Vai receber normalmente sem nenhum estresse, sem nenhuma dor de cabeça. Em relação à recontratação, aí ela teria que buscar junto aos órgãos que tratam da questão trabalhista, por exemplo, a Delegacia do Trabalho, para verificar sobre essa obrigatoriedade da recontratação ou não. Porque a Constituição Federal do Brasil proíbe que seja... Na verdade, não é proíbe. Há uma estabilidade para a gestante pelo período de gravidez. E se o empregador... A única demissão que é permitida seria a demissão por justa causa, não sendo por justa causa, o empregador deveria fazer o ressarcimento de todo o período do contrato, até, no caso, o final da gravidez. Necessariamente não precisa recontratar, mas pagar o salário que estava... Não pagar lá, ela tem lá... A gravidez vai durar nove meses, né? Ela está lá no terceiro mês, por exemplo, teria que fazer toda essa indenização. Só que aí ela busca os detalhes dessa situação junto ao órgão de controle do trabalho, que seria a Delegacia do Trabalho aqui de Sinop. Ó, Dirceu, depois eu vou perguntar... O Marconde já tinha respondido isso lá atrás, mas depois eu vou perguntar no final, só para tirar a sua dúvida aí nessa questão aí, dessa aposentadoria da sua mãe, tá bom? Já, já eu pergunto para você, fica tranquilo. Outra situação, vamos supor o seguinte, essa mãe, ela já recebe um benefício, sei lá, um auxílio do INSS, essa mulher, por algum motivo, depende do motivo, e ela ficou grávida, ela tem direito a receber esse auxílio, e mais o seguro-maternidade? Então, se esse auxílio, por exemplo, for um auxílio-doença, ela vai interromper o auxílio-doença, recebe o salário-maternidade, se permanecer a incapacidade laborativa, ela retorna no auxílio-doença e vai pelo período que for durar o tratamento. Então, haverá só a interrupção. No que não pode receber o auxílio-doença e o salário-maternidade juntos. A mesma coisa acontece com a questão do Bolsa Família também, essa situação toda. É, bom, aí não é muito detalhes, eu não tenho como... Você não consegue receber dois benefícios por uma cura? Ela pode, sim, recebe, ela vai receber, vamos dizer, ela está em auxílio-doença, o tratamento dela lá são dois anos, por exemplo, e nesse intervalo ela teve uma gestação e a criança vai nascer. Até o parto ela continua no auxílio-doença. Quando a criança nascer, se interrompe o auxílio-doença, ela inicia o recebimento do salário-maternidade, encerrou os 120 dias, ela retorna ao auxílio-doença para completar o período do tratamento. Agora, se ela recebe, por exemplo, pensão por morte, aí não há óbvio se ela pode receber tanto a pensão por morte quanto o salário-maternidade. Não há problema. Haverá um problema, por exemplo, se ela é aposentada já, por exemplo, por idade ou por invalidez, e aí não tem como fazer a interrupção desse tipo de benefício para receber o salário-maternidade. Aí, nesse caso, não. Você entrou num assunto que as pessoas também têm muita dúvida na questão do auxílio-do-INSS no caso de morte, de óbito. Vamos tentar dar uma resumida nessa situação. Quem tem direito ao auxílio-do-INSS em caso de óbito na família? Então, a legislação trata os dependentes por classe. A classe 1 é chamada os dependentes presumidos, que seria o cônjuge, aí vale tanto para o homem ou para a mulher. Se o homem falece, a mulher recebe. Se a mulher falece, o homem recebe. E para os filhos, até 20 anos de idade ou a partir de 20 anos de idade, se ele for considerado inválido. Então, ele é considerado dependente da classe 1. Como é que faz? Baseado sempre naquilo que a gente disse. Quem faleceu tinha que ser contribuinte, não quem vai receber. O que teve o óbito. Quem faleceu, ele tinha que ser contribuinte. Ele está naquele prazo dos 12 meses. Lembra que eu falei? Lá dos 12 meses. Ou se registrou no CINE, vai mais 12 meses. Se ele estiver dentro desse prazo e vier a óbito, a família vai receber a pensão por morte. No caso, a esposa recebe. Se ela tiver mais de 44 anos de idade, para ela é vitalício. E os filhos receberiam até 21 anos de idade. Agora, uma observação em relação a isso. A pessoa que faleceu, ele tinha um... O INSS faz o cálculo assim. Quanto ele receberia de aposentadoria? Isso que eu ia perguntar. Ele receberia lá de aposentadoria, por exemplo, 1.500 reais se ele fosse aposentado. Um exemplo. E aí ele vem falecer. A pensão vai ser paga 1.500 reais. Para cada um, não. 1.500 rateado por todo mundo. Ou seja, se tiver 5 dependentes, seria 1.500 dividido para 5. Deixa eu me pegar como exemplo aqui. Deixa eu bater na madeira. Vamos dizer que eu bati a cachuleta. Eu sou registrado aqui na emissora. Vamos dar um exemplo aí. Sei lá, 2.000 reais. Meu registro é de 2.000 reais na emissora. E eu bati a cachuleta. Aí a minha cônjuge vai requerer essa pensão. Ela vai receber o valor de 2.000 reais ou qual é o cálculo que vai ser feito para ela receber essa pensão? Eu acho que dá para a pessoa entender agora simplificando essa situação. Para quem nos acompanhou na segunda-feira, nós falamos rapidamente lá sobre como é feito o cálculo. Pega os valores de contribuições a partir de julho de 1994, descarta 20% dos menores salários, fica 80% dos maiores, faz uma média, no caso, pensão por morte é 100% da média. Não tem redutor nenhum. Ou seja, o que der é o que vai receber. Ah, nesse caso também é feito o mesmo cálculo. No caso de aposentadorias, por exemplo, pode ter um redutor. Se for aposentadoria por termo de contribuição, vai ter um redutor chamado fator previdenciário. Se não atingir, 86 pontos, mulher e 96 homens. Então vai ter um redutor. Se for aposentadoria por idade, vai ter redutor. Agora, se for pensão por morte ou aposentadoria por validez, esses dois benefícios não têm redutor. E me gerou uma dúvida aqui. Aqui é assim, a gente vai aqui para um caminho e vai, vai, vai. Me gerou uma dúvida aqui. Por exemplo, eu posso estar com 2 mil registrados, 2 mil reais na minha carteira hoje. Mas se eu pegar desde o 94 para cá, minha média pode dar maior do que 2 mil. Porque em outros empregos, eu recebi muito mais do que isso. E se você pegar a correção e vir corrigindo, pode dar mais. Não quer dizer que você está com 2 mil, aí eu vou ganhar 2 mil. Você pode ganhar até mais do que isso ou menos, dependendo da média do que você foi registrado atrás. Com toda certeza. Não é? Eu fiquei nessa... Com toda certeza. Assim, a pessoa desenvolveu uma atividade na qual ela tinha boas remunerações. Só que aí, diante da situação, do mercado, a crise, essa coisa toda, ele acabou ficando desempregado e arrumou um emprego com um salário menor. menor. Mas a média dele é uma média alta. Lá de trás. Então, se ele for aposentar logo em seguida, a média dele é uma média alta, ele é muito provável que receba um salário de aposentadoria, um valor de aposentadoria maior do que ele está recebendo atualmente. Entendeu? Isso pode acontecer. Isso já havia acontecer e não raro. Já havia muitas vezes acontecer. E no caso de morte, como não tem redutor de nada... Vai ser a base? A base dos 80% maior que você tem... Um exemplo no meu caso. Nós estamos me dando como exemplo. Porque eu morri. Minha esposa poderia receber um valor maior do que eu estou registrado no momento. Se a minha base de cálculo lá atrás sou maior. Muito provavelmente. Quando eu faço palestra de previdência ou falo sobre previdência social para muita gente, eu costumo dizer... É brincar, viu gente? Precisa levar o pé da letra. Mas assim, talvez o familiar vai dizer que está valendo mais morto do que vivo, né? Quando vivo não valia tanto. Mas morto agora está valendo bem mais. Tem idade, por exemplo, eu estou lá com meus 19 anos, sou casada, né? E meu marido, eu vou lá e diz o que vão bater na madeira, eu morro. Meu marido tem direito de receber? Até março de 2015, a pensão era vitalícia. Era vitalícia. Ou seja, independia da idade. O INSS, o Código Civil... Nesse caso, vai ter pouco tempo de contribuição. O Código Civil considera a maioridade 18 anos. 18 anos. Ou 21 anos de idade, dependendo do... Basicamente, 18 anos de idade. Para a Previdência Social, ele considera a pessoa apta a tanto contribuir quanto a receber a partir dos 16 anos de idade. É? A partir dos 16 anos. Tanto apto, tanto a contribuir quanto a receber. Né? Então, assim, no caso, a pessoa tinha pouco tempo de contribuição. Então, até março de 2015, a pensão era vitalícia, independente da idade, independente do tempo de contribuição. A partir de março de 2015, era uma MP 671, se eu não estou enganado o número, depois transformou-se em lei, passou a ter limites. Ou seja, se você tiver 24 contribuições, menos de 24 contribuições, e não tiver menos de 44 anos de idade, que aí é uma tabela, né? Uma tabela... De uma tabela. De acordo com a idade, aí você vai receber por um período específico. Esse exemplo que você disse, se eu não estiver enganado, vai dar no máximo 3 anos de recebimento. Que é o tempo da pessoa se organizar, se estabelecer. Mas, como eu disse, se o óbito ocorreu anterior a março de 2015, desconsidera tudo isso que eu falei. Ele é vitalício. Agora, se o óbito ocorreu a partir de 1º de março de 2015, aí existe toda essa regra que vai ser temporária ou, se for a partir dos 44 anos de idade, vai ser vitalício, independente do tempo de contribuição. Você colocou uma pulga, não uma não, duas, atrás da minha orelha. Com toda essa discussão da mudança que está se planejando para o INSS, que está lá em Brasil, enfim, essa celeuma toda que está todo mundo acompanhando, que só se fala nisso. O que foi anterior a isso deverá ser mudado ou deverá ser respeitado, como você disse nesse caso de 2015, ou as pessoas que já estão enquadradas naquela lei não vai sofrer mudança nenhuma? Então, quando a gente, Kiko, as pessoas nos perguntam assim, ah, mas se mudar a lei, eu tenho direito adquirido. Só para a gente deixar bem esclarecido, como que é que funciona o direito adquirido? Porque a pessoa pensa, ah, mas eu já estou contribuindo na lei atual, aí muda a lei, e então eu já estou direito adquirido é isso aqui. Nós falamos na segunda-feira, para aposentar o homem para o CT 65 anos de idade ou no mínimo, e, aliás, não, ou e 15 anos de contribuição. A mulher 60 anos e 15 anos de contribuição. Isso para o trabalhador urbano. Aposentado por tempo de contribuição, o homem para o CT 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. Se for professor, 30 anos de contribuição, professora 25 anos de contribuição. Isso é o que está em vigor hoje. Então, pega lá a pessoa, um trabalhador, ele tem os 35 anos já, o homem, ele tem hoje, 3 de julho de 2019, ele tem 35 anos de contribuição. Então, ele preenche o requisito para ele se aposentar. Porém, ele não quer usufruir disso, porque ele entende que se ele trabalhar mais algum tempo, ele vai, ele poderá aumentar o valor do salário da aposentadoria dele. Então, ele vai esperar. Então, essa pessoa adquiriu um direito só no usufruir do direito. Hoje, 3 de julho, ele preenche o requisito, ele tem direito. Se a lei muda 4 de julho, ele fala, não, não é mais 35 anos, para você aposentar, vai ser 40 anos de contribuição. Então, ele não vai se enquadrar na nova lei, se ele quiser, ele pode se enquadrar na lei antiga, porque ele tem o direito. Ele já comprei. Agora, se eu tenho 34 anos de contribuição e 10 meses, a lei muda hoje, dizendo que não é mais 35, dizendo que vai passar para ser 40, eu não tenho o direito adquirido. Porque falta dois meses. Porque falta dois meses. Então, eu vou ter que ir até os 40 anos de contribuição. Então, o direito adquirido é isso aqui. Olha, eu preencho todos os requisitos, eu simplesmente não quero usufruir dele agora. Está tendo uma corrida muito grande, o INSS. Muito. vou me aposentar por Cristo. A gente costuma dizer assim, a gente costuma brincar dentro da Previdência, se falar que teve um caminhão desgovernado, bateu numa lixeira, na frente da agência do INSS, as pessoas só vão escutar o INSS, vão cortar a minha aposentadoria. Rapaz, no outro dia, Chega que nem entendeu direito, né? Só ouve o caminhão, não ouve nada, só ouve a parte do INSS. Olha, tem várias perguntas aqui, o Marcondes respondeu isso na segunda, mas como o rádio é rotativo, e a gente sempre coloca, existem profissões que têm um diferencial na questão de aposentadoria, que é o caso de funcionários da saúde, dependendo da insalubridade, tem uma série de situações. O Marcondes passou aqui, o Pablo, põe de novo na live aquele endereço lá, que a nossa querida Elane até foi no Play Store para baixar lá, o meu INSS, né? Isso, www.meu.inss.gov.br Tem um aplicativo que você vai baixar no seu celular, você vai instalar, ele é muito levinho, muito fácil, muito tranquilo, você vai preencher os seus dados, que é seu particular, aí você vai colocar o seu CPF, você vai criar uma conta, e através dele, você já vai saber se você tem direito à aposentadoria ou não. Isso é uma aposentadoria em tempo normal. Em tempo normal, né? Aí tem algumas coisas, que é no caso do funcionário da saúde, que nem chegou aqui, aí tem que saber se o seu trabalho é insalubre. Ele falou, eu já tenho 27 anos de contribuição com um funcionário da saúde, eu tenho direito à aposentadoria? Então, se for homem, esse período, como eu disse, ele tem 27 anos, vamos chamar assim, 27 anos normais. Então, esses 27 anos, depois que passa pela avaliação médica, ele vai ser convertido. Essa conversão tem que totalizar 35 anos de contribuição. Então, assim, se ele já tem todos os laudos técnicos, os PPPs, perfil profissional previdenciário, ele pode solicitar pelo aplicativo, como você disse, o INSS vai pedir para ele apresentar esse PPP lá, se for o caso, vai passar para o médico avaliar, o médico vai avaliar, vai dizer, olha, os 27 anos na área da saúde, vão ser transformados, vão virar lá 32, 32, 33, 34 anos, por exemplo. E aí, ele vai ter a ideia de quanto tempo ele vai ter. É um tempo muito grande, né, de área da saúde. Tem algumas perguntas que estão chegando, que não tem nada a ver com previdência. E a gente está meio que selecionando aqui, algumas situações aqui, das perguntas que estão chegando aqui. Mandar um abraço para o Toninho, da Drogaria São Camilo, excelente programa. Obrigado, Toninho, um abraço para vocês aí, todo mundo ouvindo a gente. O que está chegando, eu não vou nem colocar reclamação, o que está chegando de pergunta sobre questão de perícia, que eu acho que é o que mais pega no INSS, a questão de perícia, porque você tem que comprovar a questão do auxílio, essa coisa toda. Por que existe uma bronca tão grande com a perícia do INSS? Muito boa pergunta. Essa eu respondo com... Agora, vamos tentar responder de uma forma bem transparente. A Previdência Social, no norte do Mato Grosso, tem agências em todas as cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, todas as cidades que tiver esse público habitante, mais de 20 mil, ele tem uma agência. O que acontece? Ao longo dos anos, alguns peritos foram saindo da Previdência. Eles pediram exoneração, ele preferia trabalhar na iniciativa privada. Tem seus motivos, mudança, enfim, não convém entrar nos detalhes individuales de cada um. Mas, assim, foi diminuindo o quadro de perito. Para vocês terem ideia, vamos falar do norte do Mato Grosso. Se você pega Novo Mutum para cima, nós temos um médico em Novo Mutum, nós temos um médico em Lucas do Rio Verde, nós temos dois médicos em Sorriso, sendo que um está afastado hoje por tratamento de saúde. Nós temos três médicos em Sinop. Aí você vai para o norte aqui, mais acima. Vai para dentro aí. É, vai mais para dentro. Você não tem médico em Colíder, você não tem médico em Matupá, você não tem médico em Guarantã, você não tem médico em Peixoto, você tem um médico em Alta Floresta, você não tem médico em Joara, você tem um médico em Juína. Então, todas essas pessoas que precisam desse tipo de atendimento, eles acabam desaguando para onde tem atendimento. No caso, corre para cá. E aí você vai em Cuiabá, a situação não é diferente. Eu diria que é até pior. Porque o que a gente atende de pessoas da região de Cuiabá, Rondonópolis, que vem, Tangará da Serra, que vem fazer perícia aqui, Sinop, Sorriso, que tem, onde a agenda está mais curta, ele vem para cá. E eu não posso, como Previdência Social, dizer, não, se é de Cuiabá, você vai para lá. Ele tem que ver que eu tenho que atendê-lo. Está entendendo? Então, assim, o prazo acaba dilatando. Hoje está em média quase que 90 dias de prazo. Sua agenda hoje, às vezes a pessoa volta a trabalhar e não fez a perícia ainda. Então, o prazo, pela demora, vai se justificar aí. Agora, em relação a, talvez a pessoa teve um atendimento que ela não esperava, aí, quando eu trabalhava na agência e eu era gerente, a pessoa falava assim, poxa, mas o médico nem olhou para mim. O médico da Previdência, ele é um médico que avalia documentos. Que documentos? Ele vai avaliar exames, ele vai avaliar atestado lá do médico. Quando necessário, ele avalia a pessoa. Por exemplo, é uma questão ortopédica lá, de traumatismo, alguma coisa, ele vai pegar, vai olhar raio-x, vai verificar. Enfim, mas basicamente o trabalho dele é avaliar documentos. O que já vem de outros profissionais. O que já vem de outros profissionais. O que acontece? Às vezes o documento, às vezes o laudo médico não está condizendo com aquilo que a pessoa está justificando. Está vivendo, né? Está justificando. Então ele está alegando algo e os exames estão dizendo outra coisa. Então há um choque de entendimento. Agora, por trás da avaliação médica existe perito, existe gente e gente é passível de falha de erro. Ó, chegou uma pergunta aqui e, ó, eu vou fazer essa pergunta, sabe por quê? Porque tem muita gente nessa situação aqui. Muita gente. E não é pouca não. particularmente eu conheço pessoas nessa situação. Eu sei qual é a resposta, mas eu vou deixar a Marcondes dar a resposta. Bom dia. Eu quero saber o seguinte. Eu moro junto há oito anos com a pessoa. Mas essa pessoa nunca se divorciou da mulher anterior. Largou, mas não divorciou. Não foi no cartório, não foi em divórcio. E mora comigo há oito anos. Eu tenho direito? Então, pela pergunta, a pessoa está viva ainda, né? A pessoa, o cônjuge, no caso, o companheiro dela está vivo. Mas vamos supor que o cônjuge bateu a cachuleta. Então, assim, o que acontece? Como a esposa tem a certidão de casamento, ele é casado. Vamos dizer aquele negócio. Se ela chegar primeiro com a certidão de casamento, quem está lá do outro lado do balcão não vai saber dessa situação. Não vai saber. Vai acabar concedendo a pensão para a esposa que tem a certidão no casamento. Aí, depois, a companheira vem e pede a pensão por morte. Aí, o INSS vai falar, opa, mas peraí, já tem uma pensão aqui concedida para a esposa. Aí, o INSS vai pedir para a companheira documentos contemporâneos que conviviam junto. Aí, como nós falamos do rural lá, que existe série de documentos, existe série de documentos para comprovar. se tiver um filho, se tiver um filho, por exemplo, é uma prova. Se tiver o mesmo comprovante de endereço, conta de água, conta de luz, conta de telefone, conta do telefone pré-pago, conta de loja que comprou uma geladeira, um rádio, que chegou naquele endereço, uma carta de um parente que mandou lá do sul, que a carta tem o selo do correio lá, que foi carimbado. Tudo isso serve como prova. Mas aí tira de uma para outra ou divide? Aí, o que acontece? Vamos chegar lá. O que acontece? Aí o INSS vai pegar lá, por exemplo, boletim da escola, dos filhos, fez uma declaração perante tabelião, se declarava imposto de renda, se fez procuração. São N documentos que o código civil, que o INSS baseia no código civil, nesse caso. Ele numera que pode ser comprovado para comprovação de união estável. Meu Deus, quanto transtorno, né? Agora comprovou que ela é a companheira, que ela é que estava vivendo, ótimo, o INSS vai apresentar uma carta vai mandar um ofício de defesa para a cônjuge porque ela pode dizer não, eu também morava com ele. Está aqui o comprovante de endereço, está aqui a conta de água recente. Eu estou falando assim, Kiko, porque a pessoa fala mas, por favor, não é o caso dela que ela está dizendo. É um exemplo que a gente está dizendo geral. Mas o que acontece? Eu já vi casos assim, eu já vi casos assim, que o camarada tinha duas famílias mesmo, cara. Aguenta as pontas aí, Johnny. Ele tinha duas famílias, ele morava com uma que trabalhava de caminhoneiro, eu acho, daí ele ia no sul lá, ele ficava lá 15 dias com a outra esposa, ele vinha e ficava, quer dizer, as duas tinham documento, eu vou fazer o que, cara? Vai ter que pagar para as duas? Vai rachar, né? Não é um pagadão, não. Arracha, parte aí e tal, ah, não contenta, aí vai para a justiça, vem aqui com a justiça. É um rolo. Não. E aí é o seguinte, agora, a pessoa está vivo, você deu o exemplo da pessoa que estivesse vindo da óbita, a pessoa está vivo. Já atendi várias pessoas e disse assim, olha, quer segurança? Você vai no cartório, do cartório aqui do segundo ofício e fala assim, eu quero fazer uma declaração pública de união estável. Isso não é certidão no casamento, mas é um documento que serve para você abrir uma conta corrente no banco, abrir uma conta poupada. E serve de comprovação. Serve de comprovação que você morava com a pessoa no INSS. Vamos supor, o seu casado, e existem vários regimes, o comunhão parcial, comunhão total, separação total de bens, para o INSS, depende o regime ou não? Independe. Sendo casado? Sendo casado, comprova-se automaticamente a dependência, é uma dependência presumida. Aí vem a pergunta da Maria Benedita. Eu sou pensionista, fui casada, mas não no papel, por 60 anos, tive sete filhos, meu marido faleceu, ela é pensionista, tá? Será que eu consigo me aposentar? Tenho 78 anos? Se ela preencher aqueles requisitos que nós falamos na segunda-feira, a idade mínima ela já tem, ela já tem mais de 60 anos. E se ela for trabalhadora rural por um período de 15 anos, ela comprovar com os documentos, ela pode requer a aposentadoria e ser concedido. De qualquer forma, pelo que a gente está entendendo, você tem que comprovar para o INSS. Sem comprovação não tem aposentadoria. Eu acho que a dúvida dela é assim, como nós falamos na segunda, a pessoa já recebe a pensão se ela tem direito à aposentadoria. Se comprovar, tem direito à aposentadoria. Independente se é pensionista ou não. Ó, gente, então é o seguinte, você tem que ter comprovação. Tem várias perguntas aqui, principalmente sobre pessoas que estão, eu acho que não é uma palavra encostado, né? A gente fala encostado, mas não é encostado. Eles estão em recebimento de auxílio-doença. É, inativos, né? E estão recebendo pelo INSS. Tem várias perguntas sobre essa situação. E um detalhe, agora apareceu uma doença e Sinop é a campeã matogrossense em casos. O Mato Grosso é o campeão nacional em casos e o Brasil é o segundo colocado no mundo em casos. Ranciníase, que é uma doença grave. É, e tem pessoas que estão com esse problema de ranciníase. Em comprovando esse tratamento e em prejudicando a sua funcionalidade no trabalho, essa pessoa teria condição de pedir o auxílio ao INSS? Toda pessoa que o médico ao qual ele está sendo tratado, indica lá que ele tem que se afastar das atividades laborativas por período lá, pelo período do tratamento, ele pode fazer a solicitação do auxílio-doença. No caso da ranciníase, especificamente, a legislação trata como isenção de carência. Ou seja, ele não precisa ter 12 meses de contribuição. Porque nós falamos da carência por maternidade 10, mas a carência por auxílio-doença são 12 meses. Então, nesse caso, ele não precisa ter os 12 meses. Bastaria ele estar ou naquela qualidade de segurar, que nós falamos agora há pouco, ou ele está trabalhando há 1, 2, 3, 4, 5 meses e foi acometido dessa doença e ele pode fazer o requerimento. Isso independe da doença, por exemplo, se você tem trombose no joelho, alguma coisa nesse sentido? uma doença comprovatória que tem o laudo que tem o laudo que leve lá para a doença. O decreto 3.048 de 99 que ele regulamenta a lei 8.213, ele numera algumas doenças que ele chama, ele fala que essas doenças são isentas de carência. Aí seria tuberculose, ranceníase, está me fugindo dos nomes agora, existe uma série de doenças que eles são isentos de carência, ele não precisaria ter, mas bem lembrado, tem que ter o vínculo, tem que estar ou na qualidade de segurado ou tem que estar contribuindo. Agora, existe também a questão dos acidentes que a pessoa pode acontecer. Por exemplo, ele está trabalhando há um mês e sofreu um acidente de moto na entrega do produto lá. Então, esse tipo de situação a lei chama de isento de carência porque foi um acidente, ele não preveu aquilo lá, ele não esperava que aquilo acontecesse. Isento de carência. Eu sou contribuinte por contrapópio, pago o carnê, sou autônomo, eu subi na escada ali para trocar a lâmpada da minha casa, caí, quebrei o braço e eu preciso das duas mãos para poder trabalhar. Isso é um acidente de qualquer natureza. Isso também é isento de carência. Isso com um mês pago, por exemplo, ele vai ter direito. Uma pergunta, a gente falou do acidente a questão da pessoa que está trabalhando. Vou pegar o entregador. O integrador que está trabalhando na empresa está sofrendo um acidente. Beleza, ele está trabalhando, está ali no trabalho dele, a gente sabe como é que funciona. Mas vamos supor que ele não está no horário de trabalho. ele está saindo de casa para algum lugar e ele sofreu esse acidente. Ele também tem esse direito ao auxílio? Qualquer tipo que for a inatividade dele, aí o INSS não quer saber a origem, não quer saber como foi. Se foi jogando bola lá, aí torceu o joelho, vai engessar, quebrou o braço, vai ficar lá nos 60 dias afastado. Independe. Ele é contribuinte e ele vai ter que ficar afastado. Então, nesse caso também ele tem a cobertura previdenciária, porque senão iria penalizá-lo. Ah, foi por causa de tal coisa? Jogando bola lá. Então não vai. Não tem essa distinção. O importante é, vai se afastar, precisa de 60 dias. Existem agora algumas alterações na lei que já são mais recentes, que nós estávamos falando em off, que, por exemplo, se eu, a pessoa está dirigindo embriagada e ele causa um acidente, o acidentado lá, se ele for contribuinte, se ele estiver no período de 12 meses, ele vai ter a cobertura previdenciária. Aí a Previdência vai pagar o benefício para ele, se for o caso, até transforma, dependendo da situação, em aposentadoria por invalidez, e aí o SUS vai ter todo um tratamento com ele. O que eu sei é o seguinte, existe já uma lei regressiva que tanto o Estado, o Estado, quando eu digo o Estado, o Estado brasileiro, vai pedir o ressarcimento da despesa médica e da despesa previdenciária de quem causou, porque a causa se deu por motivo de estar dirigindo de forma indevida. Indevida. Ah, tá, nesse caso você foi irregular, né? No caso de embriaguez, que já é considerado como crime. Crime. Como contravenção. Então, aí já existe hoje essa questão regressiva. O acidentado não vai ter problema nenhum, ele vai receber o benefício se ele estiver contribuindo, certinho. O problema é que quem causou, ele vai ter depois essa questão. A gente precisa fechar aqui com o Marcondes, mas eu vou fazer a última pergunta aqui. O Marcondes volta na sexta-feira para a gente tentar pincelar basicamente o que poderá, tá? Vamos deixar no tempo do verbo futuro. Do futuro. Poderá mudar, poderá acontecer, se caso a reforma for aprovada do jeito que está. Só que está difícil de ser aprovada que o bicho está pegando lá em Brasília. O que diretamente poderá afetar na sua aposentadoria essa situação toda e a gente vai voltar de novo ao assunto. Quem já conseguiu adquirir o direito, esse não será afetado e a gente vai explicar de novo com calma o que esse direito está adquirido. Mais uma pergunta que eu achei que eu sabia a resposta. Eu sou uma besta, não sabia? É. Vamos lá. Eu recebo auxílio porque eu já sou viúva da Elane. A Elane morreu. Vou matar você de novo, A Elane morreu e eu recebo auxílio. Pensão? É pensão. Eu quero me casar de novo. Eu perco a pensão? Não perde. Pode casar no cartório sem nenhum problema. Não esquece de chamar a gente para o churrasco, lá para a festa. Não vai perder não, tá? Não perde. Por hora. Agora eu tenho uma notícia ainda. E se porventura no segundo matrimônio o cônjuge falecer novamente? Aí ela pode receber a pensão do segundo cônjuge? Pode ou não? Não, aí não pode. Só de um. Só de um. Só que a lei diz que ela pode escolher pelo mais vantajoso. Pelo maior. Olha só. Ela diz, olha, primeiro cônjuge eu ganhava salário mínimo do segundo cônjuge eu vou ganhar dois. Então eu vou querer do segundo. Ela abre mão do primeiro e fica com o do segundo. Que loucura. Gente do céu. Olha, aí beneficia do outro. Não pode receber dois. Mas você pode escolher pelo maior. Pelo maior. Porque senão, eu costumo brincar nas palestras, senão daqui a pouco o homem está comendo lá a sua comida lá e está vendo umas bolinhas pretas lá e pergunta, o que é isso aqui? A mulher fala, não, isso aí é pimenta do reino que eu esqueci de apertar lá. Ah, então. Vai ver no final a caixa de veneno de rato está vazia, vazia. R$ 9,58. Eu vou voltar uma pergunta lá atrás da questão do auxílio dos 120 dias da gravidez da mulher, do parto. Eu já recebo um auxílio do INSS. Aí eu recebo lá um exemplo R$ 1.300. Um exemplo, R$ 1.300. O auxílio maternidade é um salário mínimo, correto? Depende. Depende da contribuição. Só que aí o salário maternidade ele não vai pegar de R$ 94 para trás. Para frente, desculpa. Para frente. Ele vai pegar as últimas contribuições, as últimas 15 contribuições anterior ao parto e vai fazer uma média. Mas vamos supor que o auxílio do parto é menor do que o que eu recebo. Eu posso optar também? Ele só não requer da Previdência. Porque se ele não requerer o INSS não vai, entre aspas, saber que a pessoa teve um filho. Só que é assim. Ela ficou seis meses recebendo o auxílio e a maternidade dos 120 dias está dentro dos seis meses. Ela fica quieta e recebe os seis meses de auxílio doença. E aí recebeu o autotratamento e volta a trabalhar. Lá daqui um, dois, três anos fala, rapaz, eu vou pedir aquele de maternidade. Ah, esquece, porque ele está dentro daquele período. Ele não vai conseguir. Não, ele não pode receber. Não, mas eu digo assim, eu não sei se eu vou ter um salário maior ou menor. Eu mesmo, inconscientemente, vou lá e faço o requerimento do salário de maternidade. Aí chega para mim o salário de maternidade e fala, não, você vai receber. Aí a pessoa fala, putz, mas vai ser menor do que eu recebo. Ela pode chegar e falar, não, eu não quero mais receber eu quero continuar com aquela outra, cancelar aquele pedido e voltar no anterior? Quando ela fizer o requerimento e ela estiver em auxílio doença, o INSS vai verificar que ela já está em auxílio doença. Então o INSS vai pedir para ela fazer, entre aspas, a renúncia do auxílio doença para poder conceder o salário de maternidade. Nesse período, ela fala, quanto que vai dar? O servidor consegue ter mais ou menos uma ideia de quanto vai ser o valor, vai dizer, vai ser X. Ela fala, então eu vou pedir a desistência. Eu, porque eu vou ficar com o outro que é maior. Claro, né? Ela pode fazer isso. Não é comum esse tipo, viu, Kiko? Não é comum, mas pode acontecer. Olha, eu quero agradecer o nosso querido Marco Contes aqui e dizer que na sexta-feira ele vai estar aqui. De novo, lembrando, gente, o que a gente vai falar na sexta-feira é o seguinte, o que poderá acontecer. As propostas, o que foi proposto, na verdade. Não quer dizer que vai acontecer. É o que está sendo proposto pela nova lei que foi encaminhada para o Congresso. Está tendo várias alterações, várias emendas que estão querendo colocar. E a gente vai falar também sobre o que é pensão especial, que se fala muito em pensão especial, mas isso a gente vai deixar tudo para a sexta, tá? A questão da diferença entre o público e o privado, também, que é uma grande diferença, e esse buchicho todo que está dando na questão dos militares. Por que que saiu e como é, para você poder entender. E o que poderá acontecer com você, trabalhador, a partir de agora, se caso isso for aprovado, realmente lá no Congresso Nacional não tiver nenhuma alteração. Aonde de fato e de direito vai influenciar na sua vida, né? Porque às vezes a gente está discutindo uma coisa também que não vai nem influenciar muito na sua vida. Agora, nesse caso especificamente do que foi para lá, vai. Muito. Só que assim, vai influenciar de mamana caducando. É todo mundo. É todo mundo. Não é uma única classe. O que está pegando é justamente algumas classes foram tiradas dessa situação. E diga-se de passagem, tem alguns que a gente até entende o porquê que foi tirada dessa situação aí em síntese. Nós não estamos dizendo e a nossa ideia aqui na sexta-feira não é dizer se está certo ou está errado. É dizer o que vai e o que poderá acontecer. Essa é a nossa ideia. Marcondes, primeiro, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Desculpa as pessoas que a gente não conseguiu responder todo mundo, mas a gente tentou ir pelas perguntas aqui tentando o maior leque possível de respostas. Obrigado. Muito obrigado. Esse assunto é bastante amplo, é longo, grande e a gente não consegue destrinchá-lo aí em pouco tempo. Mas estamos à disposição e eu agradeço a oportunidade e você que está nos ouvindo e acompanhando também. Deus abençoe a sua vida. Sexta-feira. Sexta-feira mais uma vez. Amanhã nós vamos ter advogado aqui, né? Isso mesmo. Amanhã nós vamos ter advogado aqui também falando sobre o que está sendo encaminhado lá para o Congresso Nacional para votação e essas coisas todas. E aí o Marcondes vem porque está ali dentro da INSS, está ligado diretamente a várias situações e vê várias situações. Vive isso, né? A vivência do dia-a-dia nos dá uma amplitude maior, né? Até da necessidade do próprio segurado que está ali porque você está vivendo, né? É igual o médico-enfermeiro, vive com o paciente, ele sabe, às vezes, no paciente, aquela coisa toda. Então, é diferente de você só conhecer a lei mas não vivenciar no dia-a-dia, né? E a vivência te dá uma experiência maior nessa situação toda, tá bom? Verdade. Muito obrigada, viu, Marcondes? Nosso quadro Comportamento com a doutora Thais Fellini, sempre aqui lá do lado que a gente também trazendo a informação.